Bom, pessoal, eu acho que já está ficando claro para todos nós que o sistema que nos domina, seja no Brasil, seja em outros países que são ou já foram democracias, o sistema não vai recuar. Esse sistema de moer o espírito, esse sistema de destruir a liberdade, de destruir a própria humanidade, não vai recuar. E, ao mesmo tempo, nós vemos que há mais e mais pessoas tomando consciência disso, tomando consciência de que é preciso que a gente reúna todas as forças que nós temos para defender a dignidade e a liberdade humana. Para analisar esse momento é que eu ofereço a vocês todo o trabalho que nós temos na Academia Folha Política. Na Academia Folha Política tem o meu curso de Logo Política, que está começando a terceira temporada, nós estamos com um programa muito vasto que vai na filosofia, na história, no pensamento político, no pensamento filosófico ocidental, buscar as raízes da nossa força e, ao mesmo tempo, entender por que com a destruição de todo esse pensamento, esse arcabouço civilizacional, nós estamos indo rumo ao abismo do totalitarismo, o mundo se transformando numa grande China comunista. Nós analisamos isso lá, nós analisamos também o passo a passo de ações, de fatos que acontecem toda semana, num sentido ou no outro, no sentido da liberdade ou do totalitarismo, na Agenda 2030, que é o programa de atualidades, e temos várias outras iniciativas na Academia Folha Política. E, para conhecer esse trabalho, esse material, eu queria hoje oferecer a vocês uma promoção especial, que é a promoção O Começo do Recomeço. É uma promoção onde você terá acesso a tudo isso com uma anuidade de apenas R$ 349,00. Então, R$ 349,00 com acesso a todo o material que já está lá e ao novo material que vai aparecendo toda semana durante um ano. Com isso, eu acho que você vai estar junto com um grupo que está se aprofundando no estudo desse drama que nós estamos vivendo, de um avanço totalitário no mundo todo, mas, ao mesmo tempo, se conectar com esse começo de um recomeço, de uma reconquista daquilo que nos é mais caro como brasileiros, daquilo que nos é mais caro como pessoas que acreditamos na liberdade. Então, promoção O Começo do Recomeço, R$ 349,00 a anuidade. Quem quiser conhecer, é só clicar aqui nos links e espero contar com você nesse projeto. Um abraço. Nós temos no Brasil uma democracia simulada, acho que a gente pode dizer dessa maneira. Eu queria trabalhar depois um pouco mais desse conceito, mas democracia simulada, ou seja, um simulacro de democracia. É um palco onde instituições tirânicas, totalitárias, injustas, muitas vezes criminosas, se travestem, se vestem de democracia e aí representam, fingem com a voz, que são democráticas, ou já nem fingem tanto. Na Argentina, não. Na Argentina, você tem uma preservação da realidade democrática. Isso é fundamental. Lá não existe, certamente não, no grau do Brasil, esse mascaramento das instituições com a palavra democracia. Assim como na Argentina, você tem hoje um governo dizendo a verdade, baseado no princípio da verdade, no Brasil você tem um governo baseado no princípio da narrativa, que o importante é criar uma narrativa, e que para isso se vale da mídia, do seu controle sobre a Globo e outras mídias, e do chicote da censura, o chicote do judiciário. Então, usa a grande mídia para veicular a propaganda do regime, como no tempo do estalinismo na União Soviética, como na China comunista de hoje. E aqueles que se desviam dessa narrativa oficial recebem, então, o chicote do judiciário, que trabalha, obviamente, junto com o sistema. Então, isso é o que vai sendo o Brasil, você tem a descriminalização do crime, como a gente já comentou aqui, a descriminalização da corrupção. Você tem, basicamente, dois tipos de empresas, as estatais e as outras, que também são estatais na prática, né? As estatais no nome, as estatais no nome e na prática, e as estatais apenas na prática. Basicamente é isso. Então, você tem as Petrobras e as outras Brás, e você tem o Odebrecht, essas construtoras aí, como é que se diz, arrependidas, né? Não arrependidas, né? Essas construtoras resgatadas da Lava Jato. Você tem a JBS e essas empresas todas atuando, no fundo, na mão do Estado, na mão dos políticos. É um pouco como é na China, todas as empresas são estatais, ou no nome e na prática, ou na prática. Você tem, então, uma política, né, onde não existe uma oposição, onde a oposição está praticamente toda ela cooptada, uma oposição ao regime falando apenas de pacificação, falando de democracia pujante. Você tem, então, um tomalá da cá, que, no fundo, paralisa completamente a sociedade. Absorve todas as forças da sociedade. E, enquanto o Milley bate de frente com os totalitários do mundo, você tem o Brasil criando, então, amizades profundas com o Irã, a Rússia, o Hamas, a China. Então, falei aí do general Tomás, muitas amizades lá na China. O vice-presidente Alckmin, né, indo à China, dizendo algo assim como que o Brasil e a China têm os mesmos valores, né? Não sei de onde é que ele tirou isso, tá, que sei de onde ele tirou isso, né? Do interesse, de algum tipo de interesse. Mas é apavorante você imaginar que o Brasil tem os mesmos valores da China e, se você ver o que realmente está acontecendo, é óbvio que não é a China que está se aproximando dos valores do Brasil como país de vocação democrática e ocidental. É o Brasil que está se aproximando da China, país totalitário, comunista. e que, conforme também a gente fala lá na Agenda 2030, dentro da Academia Folha Política, a China é um país que tem, pelo menos, algumas grandes autoridades da China que já falaram da necessidade da China de controlar todas as terras agricultáveis do mundo para ter seu espaço vital para a própria população chinesa, né? O que encaixaria, obviamente, o Brasil. Criminosos à solta, dinheiro não tem carimbo, essa é a nossa moral, a moral do dinheiro não tem carimbo, né? Então, essa moral que serve para dizer, olha, não importa de onde está vindo o investimento, mas é o mesmo princípio da corrupção, né? Então, olha, aqui você tem a possibilidade de ganhar a vida com muito esforço, com trabalho honesto, ganhando tanto. É que você tem a oportunidade de ficar milionário com propina de corrupção. O que você quer? Ah, dinheiro não tem carimbo, dinheiro não tem cheiro, dinheiro é tudo dinheiro, então, quero o dinheiro da propina, o que está destruindo a alma brasileira, essa ideia de que dinheiro não tem carimbo. É a descriminalização do crime, como eu falei. Você tem o Supremo acabando com a Lava Jato, obviamente, isso está sendo visto pelo mundo, começam a ser visto, essas coisas começam a ser vistas pelo mundo. Elon Musk expondo as arbitrariedades cometidas pela justiça brasileira, isso também tem um impacto internacional. você tem uma imensa insegurança jurídica, isso está ficando claro, contratos que são mudados, impostos que eram devidos, agora não são mais devidos, se for amigo. Se a sua empresa contratou a esposa de um ministro supremo, aquilo que você devia não deve mais. Mas se você não teve a sorte de conseguir um escritório de advocacia de algum parente, de ministro supremo, a sua empresa, que achou que não devia mais um determinado imposto, agora deve esse imposto, com juros e com a restrição monetária. Então, é uma situação jurídica, a justiça dos amigos, isso o mundo do investimento internacional, sobretudo dos países livres e capitalistas, não gosta. Não gosta de chegar lá e dizer, qual é o imposto que vai ter que pagar? Depende, se você contratar esse escritório de advocacia, aqui, você não vai pagar nada. Se você contratar esse, aquele, ou algum outro escritório de advocacia que não seja ligado às famílias do supremo, você vai pagar um imposto muito alto. Tem gente que vem, entra no jogo e contrata ali, mas a imensa maioria não gosta disso, isso não é um país decente, isso não é um país com uma economia de mercado que sustente investimentos de alta monta, como são necessários hoje no mundo. Então, isso começa a ter um impacto internacional e o alinhamento totalitário, mais uma vez. Quer dizer, tem gente falando, outro dia o presidente da Sérvia, Vucic, deu uma declaração dizendo que vai haver uma guerra mundial daqui a três ou quatro meses, e que precisa começar a estocar coisas, acredite quem quiser, mas é um presidente bastante vinculado à Rússia, bastante simpático à Rússia, de um país importante ali, dizendo isso, já é presidente da Sérvia há bastante tempo. não sei que crédito se deve dar a isso, mas há rumores, há guerras, claro, e há rumores de guerra no mundo. Se houver uma guerra mundial hoje, o Brasil vai ser uma base para os países totalitários na América do Sul. Assim como na Segunda Guerra Mundial, o Brasil foi uma base para os aliados, no Atlântico Sul, ali em Natal, foi usada pelos americanos para combater os nazistas, os nazifascistas, no Atlântico Sul. Hoje o Brasil todo, com seu litoral, sua posição estratégica, será utilizado certamente como base para as marinhas de guerra iraniana, russa, chinesa, numa grande guerra mundial. Pelo menos a impressão que eu tenho. E o Brasil será também, nessa hipótese de um cenário de guerra mundial, o Brasil será o quê? Será fornecedor de alimentos para os totalitários, principalmente para a China, e para quem a China mandar. Então, se a China mandar o Brasil não exportar mais alimentos para os países inimigos da China, o Brasil não exportará. Por quê? Primeiro lugar, que as pessoas obedecem à China. Segundo, que a China já é dona de grande parte das terras agricultáveis do Brasil, é dona dos portos que encaminham essas exportações, é dona de várias etapas, ou talvez de todas as etapas do ciclo produtivo agrícola. Então, é nisso que mais ou menos que nós estamos no Brasil. Então, vamos ver os impactos econômicos agora, dessas duas vertentes. Queria muito mais, claro, dizer para o Brasil, mas queria fazer aqui esse contraste. Então, me lei, indo para o lado da liberdade, do indivíduo, o Brasil indo para o lado do estatismo, da corrupção, do roubo, e mirei, indo para o lado do ocidente democrático, o Brasil indo para o lado dos países totalitários, terroristas, etc. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente, através do controle da linguagem. Porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então, nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado. E essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana, eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura, de um modo geral. Tudo isso, em conjunto, formando um espaço de conhecimento que eu denomino a Logopolítica. Para nós, não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. e... ... ... Olá pessoal, eu acho que já está ficando claro para todos nós que o sistema que nos domina, seja no Brasil, seja em outros países que são ou já foram democracias, o sistema não vai recuar. Esse sistema de morrer o espírito, esse sistema de destruir a liberdade, de destruir a própria humanidade, não vai recuar. E, ao mesmo tempo, nós vemos que há mais e mais pessoas tomando consciência disso, tomando consciência de que é preciso que a gente reúna todas as forças que nós temos para defender a dignidade e a liberdade humana. Para analisar esse momento é que eu ofereço a vocês todo o trabalho que nós temos na Academia Folha Política. Na Academia Folha Política tem o meu curso de Logo Política, que está começando a terceira temporada. Nós estamos com um programa muito vasto que vai na filosofia, na história, no pensamento político, no pensamento filosófico ocidental, buscar as raízes da nossa força e, ao mesmo tempo, entender por que com a destruição de todo esse pensamento, esse acaboço civilizacional, nós estamos indo rumo ao abismo do totalitarismo, o mundo se transformando numa grande China comunista. Nós analisamos isso lá, nós analisamos também o passo a passo de ações, de fatos que acontecem toda semana, no sentido ou no outro, no sentido da liberdade ou do totalitarismo, na Agenda 2030, que é o programa de atualidades. E temos várias outras iniciativas na Academia Folha Política. E para conhecer esse trabalho, esse material, eu queria hoje oferecer a vocês uma promoção especial, que é a promoção Começo do Recomeço. É uma promoção onde você terá acesso a tudo isso com uma anuidade de apenas R$ 349,00. Então, R$ 349,00 com acesso a todo o material que já está lá e ao novo material que vai aparecendo toda semana durante um ano. Com isso, eu acho que você vai estar junto com um grupo que está se aprofundando no estudo desse drama que nós estamos vivendo, de um avanço totalitário no mundo todo, mas ao mesmo tempo se conectar com esse começo de um recomeço, de uma reconquista daquilo que nos é mais caro como brasileiros, daquilo que nos é mais caro como pessoas que acreditamos na liberdade. Então, promoção Começo do Recomeço, R$ 349,00 a anuidade. Quem quiser conhecer, é só clicar aqui nos links e espero contar com você nesse projeto. Um abraço. Oi, pessoal. Hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso, o meu curso de louva política, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço. Não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem, para que cada um se conheça melhor a si mesmo. Isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento, e o conhecimento é que conduz à liberdade, conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer, conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não, é um processo do qual você vai participar, um processo do qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então, aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal. E eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço!